O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Gente, e não é que foi rapidinho mesmo, hein? Estamos de volta até as 8 horas da manhã dessa segundona. Canta lá, que a gente fala daqui. Pois é, a nossa vida tem que ser levada na cantiga, tem que ser levada na toada, nem tanto a sério, também nem tanto de brincadeira, tem que ser na medida, um tempero, um equilíbrio, concorda comigo? Hein, você está aí me assistindo, tem pet na sua casa? Quem tem sabe que cães e gatos acabam virando mais um integrante da família, né? Mas e quando ele some? Meu Deus, que tristeza, eu já passei por isso. Foi o que aconteceu com a dona Dulcinea, que não sabe onde está a cadelinha Pandora, Cachorrinho de estimação. O repórter Ricardo Moreira entrou em ação, foi conversar então com a nossa telespectadora. Põe na tela. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui no bairro Santa Cruz. Vim conversar com a dona Dulcinea. Ela que já tem algum tempo, né, perdeu, ou pelo menos não voltou mais pra casa, né? Quem que é que a senhora está procurando, dona? Uma cachorrinha Pandora. A cachorrinha dela, que é a Pandora, né, quando que ela desapareceu, dona Dulcinea? Ela está fazendo 22, 23 dias. 23 dias? É, e como é que ela é? Que raça que ela é? Ela é um pitibuzinho. Um pitibuzinho? E quanto tempo que a senhora já tem ela? Olha, ela nasceu comigo, ela está com um ano e pouquinho. Então, ela está fazendo muita falta. É, eu pensei que a senhora fica bem emocionada, né? A senhora gosta muito dela, não é? Muito. Olha só, gente, a importância, né, de um animalzinho pra uma pessoa idosa que cuidou dela desde o início, né, e agora já sente a falta, claro. Então, a gente conta com a sua colaboração, né? A gente vai colocar a foto aí da Pandora, você vai identificar se caso você viu a Pandora em alguma rua, ou em alguma casa, ou alguém que encontrou ela, e não sabe, não sabia se tinha dono ou não, acabou cuidando dela, por ver ela talvez na rua, ela tem dono. E a dona Dulcineia está aqui, à espera da Pandora, na expectativa de que ela esteja viva e que volte pra casa, né? É, eu já comprei santinha, já fiz oração pra ela voltar, até agora nada. A Pandora faz parte da família? Faz. Ah, que eu tô quietinha, num cantinho triste. Ela fica fazendo bagunça, me alegrando. Percebo que a dona Dulcineia está tanto quanto deprimida já, né, por conta dessa situação. Então, se você puder nos ajudar, estamos aqui pra prestar esse serviço social também às pessoas que estão à procura do seu animalzinho. Só quem tem um animalzinho em casa sabe a importância. Tá bom, pessoal? Vamos deixar também pra vocês aí embaixo o número do telefone, se caso você encontrar. E a gente, evidentemente, vai entrar em contato com a dona Dulcineia. A gente tem essa esperança de encontrar a Pandora. Tá certo, dona Dulcineia? Tá certo. Vai dar tudo certo. Tomara. Tomara? Que Deus toque no coração de quem tá com ela mesmo. Vai sim, vai sim. Ricardo Moreira, obrigado, meu irmão, pela sua participação. A esta senhora, eu quero dizer que eu já passei pelo que a senhora está passando. Foi um final de semana que parecia uma semana. Meu Deus do céu, angústia de você não saber o que está acontecendo com o seu pet. Falamos aqui, quem não tem um petzinho, um gato, um cachorro, não sabe do que a gente tá falando. Mas eles fazem parte da vida da gente. Gente, eu tenho a minha tininha e ela convive diariamente comigo. Tem o tuchinho ali do tchu. Cada... A Isabel, então, tem vários animaizinhos de estimação na casa dela. Se eu perguntar pra cada colega aqui, cada um tem uma história de um petzinho. Então, vamos lá. Primeira vista, sim. Ah, é um pitbull, é um cão agressivo, ele vai maltratar. Gente, quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os animais. Os animais, eles não saem atacando as pessoas, a bel prazer. Eles atacam pra se defender, né? E o homem, ele ataca o animal sem ele merecer. Só pelo prazer de ver a dor, quem sabe lá. Ah, enfim. Tá, vamos deixar essa outra parte pra uma outra ocasião. Mas o que eu quero focar aqui é na tentativa de localizar a Pandora. Hein? Esse mês passado eu fiz aniversário. Quem sabe lá você pudesse dar de presente pro Parangolé e pra essa senhora, né? A localização dessa cachorra, a Pandora. Vamos nos unir, gente, pra devolver a Pandora pra esta senhora? Por favor, fiquem atentos para as características, portanto, aqui repassadas pelo Ricardo e pela dona da Pandora. E deve ser angustiante não saber se o cãozinho ou o gatinho está bem ou não. Se está alimentado, sem dor. Na pandemia, o afeto dos animais foi ainda mais importante. Um estudo feito lá no Reino Unido com 700 pessoas descobriu que os pets tiveram um efeito positivo na vida dos seus tutores durante a pandemia. O aumento do tempo com seus animais foi associado a uma melhor saúde mental com tutores mais felizes. Pra falar sobre a importância desses animaizinhos aí nas nossas vidas, eu vou conversar agora, ao vivo, aqui no estúdio, com a psicóloga Maria Andréa Gomes de Andrade. Maria, bom, primeiro quero te desejar um bom dia, uma ótima segunda e uma abençoada semana. Tudo bem, Maria? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Maria, conta pra gente, é isso mesmo? Os animais têm esse poder de deixar as pessoas mais felizes? Isso mesmo, eles têm esse poder, né? Principalmente na pandemia, onde a gente teve que se isolar, então esses animaizinhos de estimação acabaram sendo a nossa companhia e suprindo um pouco dessa solidão de estar sozinho, né? Então, assim, estudos revelam, como você já leu, que um dos benefícios muito fortes terapêuticos está justamente em ter um animalzinho de estimação. Falando aqui mais especificamente dos pets, né? Onde as pessoas acabam tendo eles como forma até mesmo de terem que sair de casa pra socialização, né? Porque vai ter que levar pra passeio, pra parque, né? Você acaba socializando mais e acaba suprindo um pouco dessa solidão que a gente sentiu um pouco nessa pandemia. Quais outros benefícios que o cidadão, a cidadã tem aí com um petzinho, você relacionando com um pet na sua casa? Bom, falando no setor mais psicológico, né? A pessoa que ela tem uma companhia de um bichinho de estimação, ela acaba tendo menos propícios a sofrer depressão, né? Existem níveis mais altos de serotonina e dopamina. O que isso quer dizer? Que a pessoa vai ter mais calma, mais tranquilidade pra lidar com situações estressantes, né? E ela também acaba, as pessoas com pressão arterial, frequência cardíaca, isso tudo vai ajudar a pessoa também no colesterol, a diminuir comportamentos sedentários, porque igual eu falei, a pessoa acaba tendo que sair de casa justamente pra poder levar esse animal pra fazer os passeios, entre outros benefícios, né? Eu estou rindo aqui, Maria, porque eu tenho um remédio extraordinário em casa pra tudo isso, então eu agradeço a Deus. Então, vocês estão vendo a importância, não é só ter um gato, ter um cachorro em casa, tem todos os benefícios. E as crianças também são beneficiadas. Quais os benefícios pras crianças, Maria? Exatamente. Além do benefício, né? Faz com que essas crianças tenham um senso de responsabilidade e de socialização. Além de ajudar essas crianças no setor da autoconfiança e da autoestima. Por quê? Porque essas crianças, elas vão ter que se adaptar que esse animalzinho, ele precisa de cuidados, né? Você vai ter que dar água, você vai ter que dar comida, você vai ter que limpar a sujeirinha que esse pet vinha fazer, né? E até hoje mesmo, muitas terapias são utilizadas os animais, né? Por quê? Porque faz com que a criança crie essa autonomia, crie essa autoconfiança e essa autoestima. A criança, por exemplo, quando está na fase da leitura, né? Se a gente utilizar um animalzinho pra ajudar essa criança ali no dia a dia, faz com que a criança se sinta mais livre, né? Menos opressiva pra ela poder a ler. Porque os animaizinhos de estimação costumam ser excelentes ouvintes, né? Porque eles são livres de julgamentos e a criança se sente livre. Muito bem. Olha, nós apresentamos aqui com o Ricardo essa situação, né? Dessa telespectadora que está com a cachorrinha dela, a Pandora, desaparecida. Me pareceu assim que ela está profundamente triste. Está deprimida com o desaparecimento da cachorra. É possível ocorrer isso? É possível. Por quê? Você tem um apego, né? O animalzinho, ele doa amor sem nada em troca. A gente costuma dizer que é um amor incondicional, né? Então, ele dá amor pra nós, nós damos carinho, ofertamos carinho e assim se tornamos mais felizes e mais saudáveis, né? No caso dessa senhora, com certeza ela pode apresentar casos graves de angústias, né? De estresse. Porque ela está sofrendo neste momento uma perda, né? E quando a gente sofre uma perda, o mais lógico é que a gente sofra por isso, né? Maria, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Volte sempre pra gente conversar mais sobre esse assunto que é muito importante e faz parte do nosso dia a dia, tá bom, Maria? Sim, muito obrigada. Valeu, então. Então, amigos, diante de toda essa importância, o tarobanews.com tem um espaço destinado também a ajudar quem perdeu seu pet. A ideia, qual é? É unir informações de quem possa ter visto o cão ou gato pelos bairros de Cascavel com quem está à procura do seu amigo de quatro patas. Então, avise seus amigos e a sua família, divulgue nos grupos que quem quiser encontrar ou ajudar alguém a encontrar seu pet, pode contar com o portal Taroba News, né? Tá aqui, ó. Tá aqui pra gente mostrar pra vocês, viu? Olha só, pra isso, manda-nos aí uma mensagem, nos manda uma mensagem, né? No hashtag Chame a Taroba, o nosso WhatsApp, você já sabe, 991-170028. Olha lá, é só clicar lá em cima, viu? Olha lá, tá vendo a mãozinha, a mãozinha do paranguinha aqui? Essa mãozinha gordinha, fofinha? Ó, Chame a Taroba, só clique lá, viu? Beleza? E nós vamos anunciar aqui, vamos anunciar com muitíssimo prazer aqui no nosso programa, viu? Ali tem achados e perdidos, né? Ó, Família Procura Porcão, capitão que fugiu da casa do bairro Presidente, né? Família Procura Porcão é o Stallone, que desapareceu no bairro 14 de novembro, tá? O Darcy, Ari, que procura por carteira que perdeu no centro de Cascavel. Quer dizer, tá aqui, ó, achados e perdidos, uma ferramenta importante que o Grupo Taroba de Comunicação disponibiliza pra você através do nosso portal, tá certo, gente? Bacana? Muito bem. Agora, vem pra cá que eu quero com muitíssimo prazer trazer aqui essa mensagem pra vocês. Sua moradia é seu universo particular. É onde você pode expressar livremente suas aspirações, deixar suas marcas e guardar as mais belas lembranças, tá? E é isso que a Vust Casaroto quer lhe proporcionar. Conheça o Inside Home Club, um empreendimento concebido pra despertar virtudes e dar novos sentidos pra sua vida. São diferentes layouts de plantas com até três suítes em um moderno e completo clube de lazer. Em uma localização ideal pra você ter liberdade de escolha. No centro de Cascavel, escolha o apartamento que combina mais com a sua maneira de viver. Inside Home Club. A sua vida começa aqui. A sua vida começa aqui. Espetacular, hein? Parabéns! Inside Home Club, tá? Vust Casaroto, obrigado por vocês terem combinado a marca de vocês com a marca do nosso programa aqui do Grupo Tarobá de Comunicação. Vamos juntos, ok? Sejam bem-vindos e vocês em casa têm essa oportunidade e mais essa riquíssima possibilidade, ok? O período de matrícula escolar para o ano letivo de 2023 nos Colégios da Rede Estadual do Parná acaba amanhã. O prazo é válido tanto para a matrícula inicial quanto para a rematrícula de estudantes. Para os estudantes que vão iniciar o primeiro ano do ensino médio, além da matrícula no ensino regular, também existe a possibilidade de ingressar em um curso técnico integrado ao ensino médio. A matrícula inicial, rematrícula, deverá ser feita por meio do site da Secretaria do Estado da Educação. Certo, gente? E vai até o dia 30 de novembro o mutirão nacional de renegociação de dívidas para participar algumas regras, como vai explicar para a gente Sara Hertal, direto de Curitiba. A ação de renegociação de dívidas é nacional e vai até o dia 30 de novembro. Ela acontece também pela internet. Pode participar qualquer pessoa física com débitos em atraso junto a bancos e instituições financeiras. A negociação é feita diretamente com essas empresas. São elas que determinam as regras e condições. Mas atenção a alguns detalhes. No mutirão, não é possível renegociar contratos que estejam com pagamento das parcelas em dia. E os débitos não podem estar atrelados a bens dados como garantia. Para saber se você tem direito, basta acessar a plataforma Registrato. Nela é possível consultar se há empréstimos ou financiamentos contratados em seu nome. Obrigado, Sara Hertal, direto de Curitiba e para sua casa, trazendo, portanto, sua participação. E então, pequenos empresários que estão com impostos atrasados têm até o fim do ano para negociar as dívidas com a União. O acordo que pode ser feito pela internet é necessário para conseguir empréstimos e ampliar a atuação do mercado. O Rodrigo Leite explica para a gente. Para conseguir arcar com os pagamentos dos funcionários e do aluguel da oficina de bicicletas, o Ricardo deixou os impostos de lado. Só que a dívida acumulou e chegou a quase 10 mil reais. Para sair do sufoco, a solução foi o parcelamento. Foi fundamental, foi fundamental. Se eu não tivesse descoberto esse método de renegociação com o meu contador, eu acredito que estaria bem difícil, estaria bem difícil. Mas, através dele, ele me deu todas as informações, olha, a gente pode negociar isso com a Receita Federal, vamos fazer uma renegociação, você não vai sair do simples, vamos manter você dentro do simples e você vai continuar em trabalho de novo, vai conseguir esse fôlego para poder respirar. Pequenos empresários têm até o dia 30 de dezembro para negociar as dívidas com a União. Entre os acordos previstos estão o programa de regularização do Simples Nacional e a transação de pequeno valor, que abrange débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano, com valor de até 60 salários mínimos. Os benefícios incluem prazos ampliados para pagamento, entrada reduzida e descontos de até 100% em juros e multas, dependendo da negociação. O valor mínimo da parcela é de R$ 25,00 para microempreendedor individual e R$ 100,00 para microempresas e empresas de pequeno porte. Essas negociações, junto à PGFN, que é a Procuradoria Geral, eles dão essa facilidade para o empreendedor sair daquela dívida que eles têm e ter um desconto maior sobre os juros e multa. Então, isso facilita e faz ele ficar mais regular. As negociações são feitas pela internet no portal Regularize. Ao colocar a situação fiscal da empresa em dia, o empreendedor pode obter a certidão negativa de débitos. Porque quando ele está regular, ele tem acesso a CND. E a CND, a certidão negativa de débitos, ela é importante para que ele obtenha financiamentos, subsídios com recursos federais, para que ele consiga fazer crediários, para que ele consiga participar de compras públicas, é requisito essencial para a participação de licitações, para que ele possa pleitear convênios junto ao governo para receber subvenções públicas. Então, sem essa CND, sem essa regularidade, o empresário não consegue obter. Está aqui o Rodrigo Leite participando aqui do nosso programa e a gente sempre, sempre que tem alguma coisa interessante, a gente compartilha com você, né? A gente compartilha e é com carinho que a gente faz isso, porque estar bem informado não tem preço que pague, né gente? Seja para falar aqui de um assunto do agronegócio, seja para falar para você de assunto relacionado ao comércio, no campo, na cidade, está tudo aqui, viu? Nosso programa, primeira hora, prima você com tudo isso. Falando mais ainda, eu chamo a sua atenção, porque a leve calçado está aqui o nosso programa. Ô potência! Bom dia, todas as manhãs, a gente tem sempre um recado bacana para você, como estava falando. E agora, meu amigo Giovanni já chegou por aqui. Bom dia, Giovanni. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, e você pode? Rapaz, o que vocês têm preparado para os consumidores é algo extraordinário. E você trouxe duas fileiras ainda aqui? Com certeza, né, Parangolet? Tras as novidades da Skechers, né? Parangolet, a Skechers é uma marca americana, né? Segunda, mas de Estados Unidos. Ela vem com uma pegada de um tênis recomendado por ortopedista, então para você que sente dores nos pés, dores nas articulações, né? Ele é um tênis muito bacana para você usar para a academia, para o dia a dia, para quem faz aquela corrida, né? Igual o Hélito, o Tchul ali, diz que é virado no atleta, né? Nossa, é um Daniel Bolt, sei lá. É um Hélito Bolt aqui, né? Então, esse é um tênis muito bacana. Então, trouxe todas as novidades, né? Isso tudo parcelado no teu crediário aí até 10 vezes ou se você preferir no cartão até 12 vezes. E na compra à vista, né, Paranga? Você pode levar até 100% gratuito, né? Mas como é que funciona isso? É só ir na loja, escolhe o seu produto, né? E você vai ter a roleta da sorte. Então, roda a roleta, tem descontos de 10, de 15, de 100%, né? Tem brinde, tem cashback em dobro. Então, é aniversário da Leve, mas quem leva o presente é você. Então, você vai lá, rola a roleta ali. Quim, 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 pá! Caiu lá, 100%. 100%. Show de bola, né? Muito bem. Claro, 100% você não vai pagar nada, mas tem os descontos, né? Com certeza. Tem os descontos que vão de até... De 10, de 15, de 12, então tem brinde, tem cashback em dobro, tem 20%. Então, tem vários descontos ali na roleta, né, Parangolé? Até chegar ao 100%. Até chegar ao 100%. Muito bem. Um abraço para você, Giovanni. Abraço. Avenida Brasil. 6165, bem no centro, no coração de Cascavel. E para quem vai o abraço hoje? Hoje o abraço vai para... Dona Maria. Para o Elitutiu. E o Elitutiu. É isso aí, Deus, eu esqueci de falar, né? Um abraço e para a Dona Maria também. Felicidades, viu? Tá aí, gente? Que bonito esse descansado. Tá bom, e para a Dona TT também, que todo mundo quer abraço do Giovanni. Ó, a partir de hoje, contribuintes podem aderir ao programa de recuperação fiscal, o Refique em Cascavel. Fernando Lopes tem mais detalhes, como participar. Alô, Fernando, já está na tela. Bom dia, ótima segunda e uma espetacular semana, Fernandão. Olá, Parangolé. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que estão aqui ao vivo conosco no Primeira Hora. Você estava falando de desconto aí, né? Bom, também tem desconto, então, para quem quer ficar com a situação limpa com a Prefeitura Municipal de Cascavel. Se por algum acaso você deixou de pagar uma dívida municipal, que venceu até o dia 31 de dezembro do ano passado, chegou o momento de renegociar, né? Renegociando, você pode ter descontos de até 90% sobre juros e multas. Quem explica para a gente tudo isso é o secretário de Finanças, Edson Zorek. Bom dia, secretário. Que tipo de dívida municipal é possível renegociar? Bom dia. Todas as dívidas municipais, IPTU, ISS, QN, que é o Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza, multas também. Quem, porventura, sofreu uma multa, tem a oportunidade de estar regularizando. Inicia agora, 8h30, o nosso atendimento não para para o almoço e vai até as 17h. Então, uma grande oportunidade para as pessoas que ainda não efetuaram o pagamento ou estão com algum débito ou que fizeram um refique e não conseguiram pagar as parcelas, agora é a oportunidade. As formas de pagamento, secretário, são algumas, né? Sim, para pagamento à vista, 90% de desconto de juros e multas. Para pagamento em 12 parcelas, 30% do abatimento de juros e multas e, se não for possível pagar em 12 vezes, pode ser parcelado em 24 vezes. Contudo, não haverá o abatimento de juros e multas. E daí, naquele caso de multa, uma multa do PROCON, uma multa que a pessoa sofreu, ele tem 50% de desconto também. Então, uma grande oportunidade para estar regularizando. Iniciamos hoje e ele vai até o dia 21 de dezembro. Não haverá prorrogação. Então, se programe, nós estamos com uma estrutura aqui sendo montada para bem atender aqui os nossos contribuintes e, claro, dar um bom desconto aí, resolver o seu problema, negociar, mostrar qual que é a melhor opção. Dá para negociar online também, secretário? Sim, nós temos lá no portal do município, é só acessar, digitar ali o município de Cascavel, vai ter um banner, onde você vai clicar ali no refique e ele vai trazer todas as instruções. Qual o imposto que a pessoa está devendo, o estrado de débitos e como que ele faz o parcelamento. Quanto que o município pretende arrecadar? A nossa expectativa com esse refique é arrecadar 10 milhões de reais. Tendo em vista uma certa inadimplência que nós temos aí de 30%, fazendo essa projeção, temos essa expectativa aí de colocar esse recurso nos caixas da prefeitura, porque precisa ser investido nas políticas públicas aqui de Cascavel. E isso é importante porque é um recurso próprio do município, né? Desde o IPTU e a SESQN, os tributos municipais, eles são receitas próprias. Então isso reforça o caixa da prefeitura e faz com que a gente mantenha o equilíbrio das contas públicas. Para finalizar, secretário, cabe a gente reforçar que não está incentivando a inadimplência, né? Porque o desconto é só em juros e multas. Isso. O refique, ele não beneficia o mau pagador e tampouco ele prejudica o bom pagador. Porque quem já pagou o seu imposto e pagou de forma à vista, ele pagou com 10% de desconto. E agora essas pessoas que, por um problema ou porque perdeu o emprego ou reflexo da crise econômica, ele vem fazer o seu parcelamento, mas ele vai ter um abatimento somente no juro e na multa. Então o valor devido do imposto não se altera. O que se altera, sim, é um desconto ali na multa e no juro, proporcionando aí as condições para que o contribuinte consiga honrar com seus compromissos. Obrigado, secretário, pela entrevista aqui no Primeira Hora. Então é isso, Parangolé, começando o refique hoje aqui em Cascavel, a partir das oito e meia da manhã até o dia 21 de dezembro. Volto contigo. Muito obrigado. Então até o dia 28, né? Tá aí essa super dica. O refique em Cascavel começa hoje, tá? 21, desculpe, dia 21. Meu Deus, é tanto 20, né, rapaz? É 21, beleza? Obrigado, Fernando Lopes, participando aqui do nosso programa. No ar, a previsão do tempo. E como será que fica o tempo nesta semana no estado do Paraná? Quem conta pra gente é Raquel Gomes. Início de semana de tempo estável no Paraná. Isso porque uma massa de ar cego segue impedindo a formação de chuva no estado. E por isso esquenta bastante. O sol aparece em todas as regiões paranaenses, mas o calor deve ficar presente principalmente no oeste e também no noroeste. Em Cascavel, por exemplo, o tempo continua assim até quarta-feira. Na quinta-feira, a chuva volta. A expectativa é que os volumes não ultrapassem 23 milímetros entre quinta-feira e domingo. Mas deve chover pelo menos um pouquinho em cada um desses dias, entre o dia 11 e o dia 13 de novembro. Mas até quarta-feira, com o sol aparecendo, aos pouquinhos a temperatura vai subindo cada vez mais em Cascavel, a exemplo do que acontece no restante do Paraná. Está aqui a Raquel Gomes, participando do nosso programa, falando dessa situação climática no estado. E agora a gente vai contar para você como é que fica o tempo hoje em se tratando de temperatura. Vamos lá. Telinha aí aparecendo. Cascavel, hoje, mínima de 12, máxima de 24. Foz do Iguaçu, mínima de 15, máxima de 27 graus. Boeira, mínima de 15, máxima de 26. Francisco Beltrão, começando a semana com mínima de 11, máxima de 22. Matelândia, mínima de 13, máxima de 26 graus. Palutina, mínima de 14, máxima de 27. Observe aí na tela que tem sol em todas estas cidades. Pelo menos é a previsão de uma segunda-feira ensolarada. E prosseguimos aqui com o nosso programa, a primeira hora, acionando na tela da participação, o nosso colega Ismael Elias, com as informações do setor de segurança pública. Alô, Ismael, bom dia, seja bem-vindo. Está na tela. Olá, Parangoléia, bom dia pra você. Bom dia pra quem está acompanhando. Primeira hora, fim de semana, movimentado no setor policial. Tivemos muitos casos em que a polícia foi mobilizada, assim como também o corpo de bombeiros. Começo falando sobre um caso de homicídio registrado na rua Apolônia Vedana, que fica no bairro Riviera, zona norte de Cascavel. Um homem morreu após ser esfaqueado pelo amigo, de acordo com a polícia militar. A polícia logo foi mobilizada e encontrou o agressor, encaminhando ele para a delegacia. De acordo com o agressor, foi após uma discussão entre os dois, que acabou havendo, então, este crime de morte. Crime que entra para a estatística da delegacia de homicídios aqui de Cascavel. Além desse caso, eu também quero falar de um outro caso. Um caso em que uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio também nesse fim de semana. Foi no sábado à tarde, foi na região norte de Cascavel. Ela estava transitando com o seu veículo, estava em trânsito. Quando alguém teria se aproximado do veículo dela, efetuado vários disparos de arma de fogo. Ela conseguiu fugir e foi até um restaurante na Avenida Brasil para pedir ajuda. O SAMU foi mobilizado e também a guarda municipal. Ninguém encontrou o atirador, mas as investigações da polícia prosseguem. A polícia quer saber se o atirador, por um acaso, efetou os disparos por engano ou se ela era o alvo neste caso de tentativo de homicídio registrado aqui na região de Cascavel. As investigações da polícia prosseguem. A mulher não teve ferimentos pelo corpo, mas ficou bastante nervosa. Foi atendida pelo SAMU e levada para o hospital. Um outro caso, esse sim, esse teve prisão em flagrante. Foi ontem à noite, na rua Avenida Irapuru, que fica no bairro Floresta, aqui em Cascavel. O homem foi preso pela polícia após ter esfaqueado a sua colivente. De acordo com a polícia, ele estava com o canivete em mãos quando teria efetuado golpes na região da barriga dela. Abdômen. Este homem foi preso pela polícia enquanto a mulher estava sendo atendida pelo SEAT. Alguém chegou e avisou a polícia. O rapaz, o agressor, está em tal local. A polícia foi até este local e conseguiu prender ele, levando ele para a delegacia da Polícia Civil. E agora as investigações desse caso prosseguem. Falando agora sobre o setor de trânsito aqui da nossa região, tivemos muitos casos de acidentes com mortes. Inclusive, em São Lourenço do Oeste, teve um caso grave também de acidente com morte, Toledo, na PR-317. Mas eu separei dois casos também que chamaram a atenção. Um deles foi na PR-486, onde dois homens morreram em uma batida frontal. O que chama a atenção nesse caso é que o motorista de um veículo Vectra que bateu com este gol estava embriagado. A polícia rodoviária estadual informou que o resultado do bafômetro foi de 0,75 miligramas de álcool por litro de ar expirido pelo sangue. Assim, este homem foi preso, levado para a delegacia e vai responder pelo crime de embriaguez ao volante, além de responder pelas duas mortes, porque ele vai ser o responsável pelas duas mortes no trânsito. Além disso, eu falo de um outro caso registrado também aqui em Cascavel. Foi ontem à tarde que um piloto e um passageiro de uma moto morreram na rua Rio da Paz, aqui em Cascavel. Tudo aconteceu quando o motorista de um veículo Paraty estava transitando pela rua, a rua Rio da Paz. Ele perdeu o controle da direção do veículo quando foi fechado por um outro carro. O motorista do Paraty bateu o veículo numa árvore. Assim, o motorista que vinha atrás de um veículo export parou o carro para prestar auxílio. Neste momento, transitava pela rua Rio da Paz quatro motocicletas, que uma das motos, ou seja, o piloto de uma das motos, perdeu o controle e acabou atingindo o export e também a Paraty. A polícia segue investigando esse caso para identificar o primeiro motorista que fugiu do local do acidente. Essas duas pessoas que morreram estavam na motocicleta, como eu disse. O Instituto Médico Legal apenas pôde ser mobilizado para recolher os corpos. As primeiras informações dão conta de que seriam dois garotos de 18 anos de idade. A polícia segue investigando o caso e mais informações ao decorrer da nossa programação. Para Golé, amanhã eu retorno com as notícias do setor policial. Obrigado, Ismael Elias, trazendo aqui um resumo dos últimos acontecimentos, um daqueles principais do final de semana, aqui na tela do programa Primeira Hora, viu? Vamos em frente com o nosso programa? Direto para o intervalo? Ok, então está. AutoPosto Mufato, para você economizar combustível de qualidade, está no AutoPosto Mufato. Quer abastecer com economia, qualidade e confiança? Vem para o AutoPosto Mufato. Aqui você tem garantia de procedência. Você tem muito mais economia por quilômetro rodado. Tudo com atendimento de qualidade para você. E ainda mais praticidade e agilidade para o seu dia a dia. Precisou abastecer? Pensou em AutoPosto Mufato. Então vem para cá, Virida Brasil 900, anexo ao Max Atacadista. Intervalo e o Paranguinha já voltar.